Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Mercado de cartões no Brasil cresce 15% no trimestre. Segundo a entidade que representa a indústria de meios de pagamento, as transações de junho e setembro somaram 391 bilhões de reais. As compras pagas com cartão no Brasil subiram 14,7% no terceiro trimestre, sobre um ano antes, reforçando os sinais de retomada de consumo e com a entrada de mais empresas no setor. Segundo as entidades que representam a indústria de meios de pagamento, a BEX, as transações de julho e setembro somaram 391,1 bilhões de reais. Deste total, 244,4 bilhões de reais foram pagos com cartões de crédito. Outros, 183,8 bilhões de reais na modalidade débito e 2,9 bilhões de reais com cartão pré-pagos. Olha que interessante, né? A gente observa aí que os cartões de crédito é muito forte, né? Aí vem em seguida os cartões de débito e depois os cartões de pré com uma grande fatia também de mercado. Por isso que cresce tanto a modalidade de cartões pré-pagos. As pessoas me perguntam, Leandro, para que serve cartão pré-pago? Aí vocês estão vendo o tamanho da grandeza de receita que gera esses cartões. 2,9 bilhões de reais em cartões pré-pagos. No ano até setembro, os pagamentos com cartões movimentaram 1,11 trilhão de reais, volume 14% maior ano a ano. A BEX projeta montante de 1,5 trilhão de reais para 2018. A expansão dos meios de pagamentos eletrônicos de pagamento continua correndo de forma expressiva, incentivado pelos investimentos do setor em aceitação. Inovação, criação de novos produtos e serviços também pela mudança de hábito consumidor, disse o presidente da BEX, Fernando Chacon, em nota. Bem, gente, vocês sabem que as fintechs vieram com tudo no mercado e isso ajudou também e vem ajudando muito o mercado brasileiro. Vocês pegam aí de um ano para cá quantas empresas nasceram, pega de quatro anos para cá quantas fintechs surgiram no mercado. Com isso vieram cartões pré-pagos, cartões de crédito. Praticamente a cada dia aqui no canal eu lanço uma nova conta digital. Vocês pegam essa semana aí quantas contas digitais tivemos aqui no canal. Tudo com cartões pré-pagos. E aí vocês falam, por que tem tanto empresa crescendo assim? Para vocês verem o tamanho da grandeza. O tamanho do volume de receita que gera esses cartões pré-pagos. E aí vocês estão vendo aí o volume de receita que o cartão pré-pago traz para as empresas que nascem aí dia a dia no mercado. Esse foi o vídeo de hoje então referente ao nosso quadro Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.